E aí galera, Inhago aqui pra mais um vídeo de Minecraft. E galera, dessa vez eu estou numa pizzaria. Eu decidi que hoje eu vou comer uma pizza, galera. Não vai ser uma pizza qualquer, não vai ser uma pizza muito boa. Mas também não se esqueça, se você está passando aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito, inscreva-se, deixa o like, compartilha com seus amigos e não se esquece de me seguir também nas minhas redes sociais e no meu Instagram, ok? Nossa, mas... Galera, olha o tamanho dessas pizzas! Caramba, eu sabia que aqui nessa pizzaria Fazbear Pizza, eu sabia que as pizzas pareciam ser muito boas. Mas eu não sabia que elas eram gigantes! Caramba, que gostoso! Nossa, eu vou... Ai meu Deus do céu, eu vou comer essas... Mas peraí, cadê garçom? Cadê os garçom? Eu ouvi falar que nessa pizzaria, galera, quem faz aqui as coisas, tal, são os animatronics que eu acho que são essas criaturinhas que estão aqui nesse palco. Ó, oi! Mas essa coisa aqui é grande, hein? Caramba! Ai, ai meu Deus! Isso daqui é uma porcaria, mano, uma porcaria, jovem titãs! Eu não aguento mais! É! Com essas pizzas aqui, ó, tudo ruim! Essa mesa aqui, ó, é horrível! A cadeira quebra muito fácil, pelo amor de Deus! Aí, ô animatronic chato do caramba, viu? Devolve meu dinheiro, mano! Vocês são jovens titãs! Te contar, viu, velho? Ó, ó o que eu faço com os brinquedos! Eu quebro tudo, tudo, tudo! Que que... Mas peraí, ô trombadinha! Quem é você? Que que você tá fazendo? Ó, você tá quebrando tudo! Que que... Que que você tá fazendo? Ah, acontece que isso daqui é uma porcaria, ué! Por que que é uma porcaria? Eu acabei de chegar aqui, você não deu tempo de comer nada, você já saiu quebrando tudo! Que 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 tá acontecendo aqui? Quem é você? Eu sou o Robin! Seu Robin? Ah, não sei não! O Robin que eu conheço não faria essas artes, não? Ah, criaturinha! Ser humaninho, pequenininho! E aí, que que foi? Que que foi que você tá olhando pra mim? Que que você tá aprontando? Hum? Então, é... Peraí, mano! Deixa eu ver aqui, aqui atrás de você! Toma isso! Pronto! Aqui, pra onde? Pronto! Vamos quebrar tudo! Não! Por que que você tá quebrando tudo? Você tá ficando besta! Porque é um absurdo isso daqui, tá muito caro também! Por que que tá muito caro? O que que tá muito caro? Que legal! Galera, vocês viram? Isso aqui é uma máquina de dança! Ó, quero ver essa dança! Uma porcaria! Você quebrou a máquina de dança! Robin! Robin! O que que tá acontecendo com você hoje, Robin? Ah, o Robin que eu conheço não é assim, não! O Robin que eu conheço, ele é um super herói! Não, você tá parecendo mais um trombadinho! Vou te falar a verdade! É isso aí mesmo! É isso aí! Não! Eu sou um super herói! Mas sabe o que acontece? Isso daqui tá muito estranho! E aquele Fred ali, ó! Ele é muito bizarro! Falaram pra mim que ele assusta as criancinhas! Tá, preciso saber! Agora, eu tô com fome! Eu não comi uma pizza! Eu tô com fome! Agora você vai arrumar uma pizza pra mim! Não quero nem saber! Vai, arruma! Eu quero uma pizza! Aqui, ó! Tem uma aqui, ó! Cadê? Ah, tem uma pizza aqui! Nossa! Você viu o tamanho dessa pizza? Nossa, a pizza é muito grande, cara! Essa pizza! Meu Deus, que pizza gostosa! Nossa! Eu vi que você... Que vontade de pegar esse Robin! Que coisa feia, Robin! Para de quebrar as coisas! Vocês vão me desculpar, viu? Mas ele não é sempre assim, não, viu? O Robin que eu conheço, ele é bonzinho, mas... Cadê eles? Que que é... Ai, meu Deus! Agora eu virei bebê de criança que tá destruindo pizzaria! Ai, meu Deus! O que que vocês estão aprontando? O que que vocês estão aprontando? Quebra tudo, jovem de tampa! Pode quebrar desse lugar! Não quebra nada, não! Para de quebrar tudo! Para! Para! Robin! Robin, que coisa feia! Robin, quem foi que... Quem vai pagar por isso, Robin? Hum! Quebra tudo! Eu quero saber quem vai pagar! Ravena! Não adianta se esconder aí, não, Ravena! Quem vai pagar por tudo isso? Ravena e Mutano! Ah! Ninguém me responde! Eu quero saber o que que tá acontecendo! Por que que vocês estão tão bravos com a pizzaria? Porque é uma porcaria, mano! Eu já falei! Por que que é uma porcaria? Se eu não comi um pedaço ainda para saber se é ou não é uma porcaria! Galera, vocês... Vocês estão sabendo por que eles estão quebrando tudo? Eu não consegui comer um pedaço para saber se a pizza é ruim ou boa! Eles não deixaram! Então, é que é o seguinte... A pizza, ela é... É vencida! É vencida! É! Como assim a pizza é vencida, galera? Vocês acreditam nisso? Eu não acredito, não! Como assim a pizza é vencida? Se a pizza é vencida, a gente precisa investigar isso! Porque senão vai acabar fazendo mal para a gente e a gente vai acabar indo para o médico por intoxicação alimentar, né? Então, vamos ver! O que que tem aqui para a gente pesquisar? O que que é isso aqui? Acendeu aqui? Não! Seus trombadinhos, vocês estão indo! Galera, aí eu não posso deixar essas crianças... Vamos investigar, então! Já que você está falando que as pizzas estão vencidas... Então... Pera! O que que você está fazendo? Ai, meu Deus! Ai! Você está ficando besta? Você está ficando besta? Você quer um real? Não, é porque a porcaria tem que explodir, né? Não, 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 não! Demolir esse lugar! Aonde você aprendeu isso, Robin? Não, 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 não! Quem disse não a destruir as coisas? Os animatronics, eles são estranhos, eles falam... Bom, uma coisa eu sei... Uma coisa eu sei... Que os animatronics não são muito amigos... Você está sabendo? Uma coisa eu sei que os animatronics não são muito amigos... Então, ó, você pega leve... Porque se algum deles virem para cima da gente... O que que você vai fazer com esse tamanhozinho de cotoco que você é? Galera, vocês acham que ele consegue proteger a gente com esse tamanhozinho? Olha, olha, ele é desse tamanhozinho! Você acha que ele consegue proteger a gente daquele tamanhozão de bicho? Vocês viram o tamanho daquele animatronic? Eu não sei não, Robin! Eu não confio em você não, com esse seu tamanzinho assim! Não, não acredito! Ah, acredita! Eu acredito sim! Vem cá, peraí! Vamos investigar! Quer saber? Vamos lá na cozinha! Vem! Vem, me siga! Me siga! Ah não, galera! Ele falou que a comida é ruim, que precisa ser... Vamos investigar isso, vem! Ah, meu Deus, não, não é possível! Não é possível! Cadê? Cadê a cozinha dessa tranqueira? Aqui é a cozinha? Não, aqui é a sala de jogo que você quebrou tudo! Vamos ver! Cozinha! Onde que é a cozinha? A cozinha é pra cá! Ó! Apenas o pessoal da cozinha! Vamos ver! Aqui! Aqui tem bolo! Aqui tem uma fornalha pra esquentar o bolo! Ó! Eu não tô achando nada de demais aqui não! Vocês tão achando aí, galera, que tem alguma coisa de demais aqui, de vencida? Bom! É... Não tem gente fazendo! Não! É verdade! Galera, não tem ninguém fazendo pizza e as pizzas estão prontas aqui! Como isso? Como? 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 Vocês entenderam, galera, que... Como? Como que não tem ninguém fazendo pizza e tem pizza pronta? Tem alguma... É, então! Eu disse? Tem alguma coisa muito estranha! Caramba! Não, 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 não! Isso não tá me cheirando bem! Ó! Vamos conversar com aquele... Conversa com o Fred lá! Conversa com aquele Fred lá! E vamos ver o que ele vai falar pra tu! Vai! Ô, Fred! Ó! Seguinte! Daqui tá uma porca ali, mano! Olha o tamanho, galera! Olha o tamanho da criatura! Olha o tamanho... Olha! É uma... É uma quadrilha de jovens chitãs! É uma quadrilha de jovens chitãs! Olha o tamanho... Pera! O que você vai fazer? Tô ameaçando ele! Por que você tá ameaçando ele? Por que ele falou que não vai fazer nada a respeito? Você tá mais pra ameaçar o outro que tá ali atrás de você! O brinquedinho! Ah, meu Deus! Não tem brinquedinho mais nenhum! Quebrei todos! Pega na mão dele! Vai! Tenta pegar na mão dele! Vê aqui! Vê aqui que ele vai... Até agora não fez nada! Bom! Eu acho que, ó! Tá vendo? Eu acho que ele é amigo! Eu só acho! Ai, meu Deus! Ai, é porrada! Ai, meu Deus! Vai sobrar pra mim! Ai, caramba! O que que... Ele tá correndo! Robin, corre! Robin, que senão ele vai te matar! Robin! Ai, meu Deus! É a quadrilha correndo! Tem uma quadrilha correndo! Ai, ele tá vindo pra mim! Meu Deus! Vocês viram isso? Caramba! Cadê? Ai, meu Deus! Ai, ele parou, galera! E agora? O que que será que eu... Robin! Eu preciso da sua ajuda! Robin! Robin! Eu me escondi, mano! Você se escondeu! Eu falei pra você que ia tomar um pau, mano! Falei pra você que ia tomar um... Uma chapa! Uma chapa! Uma chapa! Uma chapa! Uma chapa! Ah, não sei! Eu não esqueci! Fico até tonto agora! Robin! Meu Deus! Robin, eu tô começando... Eu tô começando a concordar com o seu plano agora, Robin! Que tal, mano? Que tal? Que tal a gente mandar esse negócio aqui? Porque isso aqui não tá me cheirando muito bem, não, galera! É isso! Isso aqui não tá me cheirando muito bem, não, mano! Vamos, Robin! Caramba! Robin, você podia... Você... Robin! Você sabe que com... Com tanto de explosão assim... Ai, meu Deus! Não! Robin! Onde eu vim parar, Robin? Ah, peraí! Robin! Caramba, Robin! Eu tô na chuva! Você me deixou na chuva, Robin! Pronto! Eu falei pra você... Eu ia acabar de falar pra vocês... Com tanto de explosão assim... Eu preciso tomar uma poção de resistência, Robin! Não! Maçã! Maçã! Preciso de maçã! Você tem maçã dourada aí? Tem! É! Caramba! Desligou todas as luzes! Desligou todas as luzes! E ele tá ficando... E eu acho que ele tá ficando bravo, Robin! Robin! Quer saber, Robin? Vamos fazer logo o que a gente tem que fazer e dar no pé daqui, Robin! Porque eu não tô gostando nada, não! Eu não tô gostando nada disso, não! Caramba, Robin! Me ajuda a subir aqui, Robin! Achei! Aqui, achei! Beleza, Robin! Bora! Bora, Robin! Ô, Fred! Essa aqui é de presente pra você, que eu não fui muito com a sua cara, não! Fred! Ai, meu Deus! Vai, Robin! Ai, meu Deus! Galera! Vamos colocar e explodir! Não! Espera! Espera! Antes de você mandar... Antes de você explodir... Galera! Pro Robin! Pra gente explodir! Essa... Essa pizzaria aqui, meia doida, que... Tem que deixar muito like! Então, a gente vai contar até três e o Robin vai acender essas TNT, ok? Então, vamos lá! É um! É dois! É três! E... Deixou muito like! Deixou! Ok! Eu confio em vocês! Então, vai lá, Robin! Manda ver! Ai, meu Deus! Patim de corre, Manu! Ai, meu Deus! Ele acendeu! E aí? Tá até chovendo! Caramba! Já era a pizzaria! Caramba! E pior que eu ainda fiquei sim comendo pizza! E vou ter que voltar pra casa com fome! Molhado! Ah, meu Deus! E ainda... Robin! Até a próxima! Galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo! Esse vídeo... Ai, caramba! Eu não sabia que esses animatronics eram meio doidos, não! Quer saber? Deixa aí nos comentários o seu nome e o desenho que você mais curte pra que eu possa te mandar um salve nos próximos vídeos, ok? Não se esqueçam! E também deixa aí nos comentários um próximo tema! Estamos combinados? Então, fiquem com Deus! Até o próximo vídeo e fui! Fui!